Muito boa noite a todos aqui no canal Dodô Diplomata, tá começando agora mais um Diplo News. Eu sou Dodô Diplomata e trago para vocês notícias atualizadas da despedida de hoje que foi do Jadson Neife que infelizmente nos deixou aí muito precocemente devido a um acidente de moto que ele sofreu aí nesses últimos dias. Hoje foi o dia do sepultamento do Jadson e foi um dia muito, mano, muito pesado, muito emotivo, um dia muito tenso onde muitas pessoas que gostavam do Jadson se reuniram para deixar o seu último adeus, se reuniram para se despedir, né? Teve cobertura de várias páginas, vários amigos, vários ícones no movimento brega funk, a mídia toda fez a cobertura também na TV para a despedida desse ícone musical. Um moleque que conseguiu conquistar tudo com força, garra e fé por meio da música e acabou deixando todo mundo precocemente devido a essa tragédia, tá certo? Vou mostrar para vocês todos os momentos importantes do dia de hoje, tá? Todos os registros feitos por digitais influências, páginas, a própria mídia e tudo mais para vocês que não puderam acompanhar, puderem ver agora na íntegra, tá certo? Não esquece, sempre para fortalecer o conteúdo e sempre para também que a gente continue o nosso trabalho deixe o like no vídeo, fortalece com o teu comentário e a tua opinião e se o botãozinho aí embaixo tiver vermelho, o botão de inscrever-se você clica nele para que ele fique cinza e você faça parte da nossa embaixada musical, tá certo? Eu vou ficando por aqui e vou deixar vocês com todos os momentos importantes do dia de hoje e desejar que Deus conforte os corações dos familiares, amigos e todos que gostavam do Jadson Neif A gente se vê por aí no próximo vídeo Olá para vocês que acompanham aqui a página, desde ontem estamos aí carregando um luto, né? O brega funk, todo o estado, tá muito triste com o que aconteceu com o Jadson Neif Um acidente, né? Resultou na morte dele Eu tô aqui agora no cemitério, Parque das Flores Um momento muito difícil, né? Muito difícil estar aqui Pela pessoa que ele era, enfim, só coisas boas para falar dele E aqui tá familiares, amigos, todo mundo que acompanhava E prestando as últimas homenagens Porque ele merece, né? Ele era uma pessoa incrível e infelizmente veio acontecer essa tragédia Gente, o corpo do Jadson acabou de chegar aqui no cemitério Parque das Flores O grupo Os Neifes também acabaram de chegar Uma tristeza imensa Tô aqui com o Malaka Que é produtor da banda dos Neifes, né, Malaka? E assim, inexplicável o que aconteceu Uma morte tão precoce, né? Marcelo, eu vou dizer um negócio a você Eu acho que não tá acontecendo, né? Tô difícil de imaginar uma situação dessa Parece que a gente tá aqui, mas... A gente tá aqui, mas parece que a gente não tá, né? Então, início foi acelerado A relação da banda em si era muito positiva, né, Malaka? Tipo, sempre brincadeira Era como se fosse uma família, na realidade, né? Na verdade, como você também acompanhava várias vezes, né? A gente chegava pra fazer o show Você estava num local e via aquela brincadeira Aquele sorriso Aquela brincadeira inocente Sim, sim Aquele sorriso que ele tinha Aqueles... Se expressava carinhoso, né? Então é muito difícil de acreditar no que tá acontecendo Na banda vai ficar agora essa falta eternamente, né? Foi o português que ele construiu É, que ele vai... Não vou ter mais aquele no grupo, né? Que ele, quando eu demorava a botar o horário Negão Nego, cadê? Vai ter quantos shows hoje, né? Eu vou lá pra trás E não vou com ele mais lá atrás na zona É, é... Negócio inexplicável Eu não sei nem o que dizer de verdade Deixou aqui Em nome do Amarelinho Em toda a equipe Em meus pesos Em toda a banda Que vocês sejam fortes agora Pra conseguir lidar com essa perca enorme Obrigado Esse aqui, ó Do grupo O Smith Que tá no horário E agora aplaudem Eu tô aqui agora com o Jurema Fox A gente tava conversando, né, Juju? O quanto é difícil, tipo As pessoas que esperam Saber o que tá acontecendo aqui Mas pra gente que tá apresentando É muito difícil, né, Jurema? É um desafio enorme É, eu tava falando pra Marcelo Que quando eu cheguei na TV E fui escalado pra fazer Esse ao vivo aqui O programa vai ser todo ao vivo aqui A gente... Acho que a gente quer um programa Que faz... Que falar pra comunidade Nada mais justo do que falar Do Jadson Neif hoje, né? Que é um artista da comunidade Que fazia empreendedor Desenvolvimento pra comunidade Então vai ser muito difícil Fazer esse programa daqui hoje Na hora a gente trava, né? Fica assim Mas... A gente... Lidar com a dor, né, Jurema? É verdade Entre duas pessoas Amigos, fãs É muito difícil, né? É muito difícil É, assim... Eu sou uma figura Que sempre passa alegria A montagem já diz tudo, né? Drag queen E hoje vai ser... Pra mim, como profissional Também vai ser um grande desafio hoje Mas tudo pra homenagear Esse ícone aí do brega funk, né? Que mereci mais, né? Verdade Chegou O carinho que você tem pelas meninas Mas aqui não é um momento pra foto Nem pra encontro de infância A gente tá se despedindo de uma pessoa Tá bom? Obrigada Que a gente não consegue explicar, né? Foi um acontecimento Uma fatalidade, assim, de repente Que a gente ainda tá conseguindo Tentando assimilar O que foi que de fato aconteceu Mas dia após dia A gente vai tentar aí É... Tentar aceitar Essa perca aí do Jat Essa é uma grande perca Pra o movimento E... Pedir a Deus, né? Que Deus guarde ele em um bom lugar E continuar em oração Prestando homenagem Dia após dia ao Jat É... Pra todos nós que somos do movimento Sabemos o... O cara incrível Que ele era, né? Meta Animado Altíssimo astral O que eu posso falar é que Existe um versículo na Bíblia Que... Que diz, né? Que Deus diz O que eu faço hoje Tu não entende Não entenderás depois Hoje a gente não compreende Mas o propósito de Deus É muito maior Então eu pedi pra que Deus coloque o bálsamo dele Sobre o seu coração Conforto Dizer que O brega funk Hoje está de luto Realmente Pela pessoa alegre Coração puro Gente boa Tem que entender Mas... Nesse momento Eu queria pedir a oração De todos Que orassem Principalmente Pela família E principalmente Pela mãe dele Porque não tem ninguém Nesse momento Que está sofrendo Mais do que A sua mãe E o menino da periferia Que venceu Que não venceu Com as danças Que não venceu Com tudo Venceu com música E com toda alegria Toda alegria Que ele transmitia Pra todos nós Estou aqui com o MC Terror Que também conhecia Tinha um contato próximo Com o Jadson E... É muito triste O que vem acontecendo É muito triste Que Deus tenha misericórdia De todas as famílias De todo mundo Todos os familiares Que estão sofrendo Sabe É um momento muito triste E é Nosso brega Nosso último musical Está vivo totalmente Todo mundo sem cabeça Pra nada A galera cancelando o show Tipo O brega Fungicil Todo movimento Está em luto Né O Jadson era um cara Muito de boa Muito legal Muito feliz Era um menino responsável Por estar todo dia Arrancando sorriso Do rosto da galera Tanto pessoalmente Como tanto na sua rede social Era um garoto Tanto momento feliz E tipo Todo mundo sofre muito Com a perda de uma pessoa Assim Sabe No mar E tô Sem Sem palavras Pra comentar sobre o assunto E eu peço Encarecidamente Uma PRF Divulgou Sabe Que um rapaz Que aconteceu a fatalidade Fugiu A todas as autoridades competentes Que por referência do caso Que isso não deixa Se impunha Sabe Porque Pra quem não entendeu Após ele cair da moto Um outro veículo Atingiu ele E fugiu Após a queda Sem prestar socorro Sem nenhuma satisfação E fica aí esse apelo Chegou o momento Do sepultamento De Jadson Neife Amigos Fãs Familiares Eles vieram se despedir Uma grande multidão Agora vieram prestar Suas últimas homenagens A esse cara Que fez história Lendo um brega Fazia parte do grupo De brega funk Os Neives Um grupo conhecido Pelas danças E que fala sobre As dificuldades Dos meninos pobres Da periferia E sobre como Alcançar os sonhos Um dos sonhos De Jadson Era ter uma moto Comprou uma 20 dias atrás Ele estava de moto Quando sofreu Um acidente Na BR-232 Em Vitória De Santo Antão Depois de cair Em um buraco Na pista Jadson foi levado Para o hospital Da restauração E na madrugada Da quarta-feira Não resistiu Aos ferimentos A mulher dele Diana Também estava na moto Ela teve Ferimentos leves Ele sim Tem que se tornar logo Um bruxo Profissional do Photoshop Para você nunca mais Ficar refém Da varinha Para você que acompanha O brega pop Hoje é um dia muito triste Uma cobertura De uma tragédia Que deixou aí Toda a nação Pregueira Em luto Por conta do falecimento Da morte Do querido Jadson dos Santos De 22 anos Que integrava O grupo Dos Neif Bailarino Ele seguia Uma viagem No Recife Para Caruaru De moto Com a companheira Daiana Quando sofreu Um acidente Por conta de buracos Ao que tudo indica Na BR Ele caiu da moto Junto com a esposa E logo depois Foram atingidos Por um veículo Ele deu entrada No Hospital da Restauração Com politraumatismo Mas infelizmente Não resistiu aos ferimentos Ontem foi confirmada A morte dele E hoje O corpo está aqui No Instituto de Medicina Legal Para que a família Venha fazer a liberação E siga com ele Para o cemitério Parque das Flores Onde está previsto O início do velório À uma e meia da tarde E logo depois O septamento A gente está acompanhando Todos os detalhes Dessa tragédia Dessa tristeza E traz para vocês Na TV No balão Gente, apareci Aqui para vocês E por vocês Nem vi Nenhuma palavrinha Com vocês Depois que eu vou ter Tive essa tragédia Com o Jadson Meio que Sem ter o que falar De verdade Só apareci Para dizer para vocês Que hoje Vocês vão ficar Com o Rodrigo de Luna Que ele vai Atualizar vocês No máximo Hoje está Sobre O que vai acontecer Sobretudo Vocês sabem Quero desejar Gente Muita Muita força Muita força Para todo mundo Que Amava esse cara O Jadson Que partiu Dessa forma Tão trágica Sem palavras Para descrever A perca Inreparável Que a gente teve No nosso movimento Braga Funk Que é isso Força Para toda a família Minha gente Nossa equipe Continua aqui No Instituto De Medicina Legal Aguardando a chegada Dos familiares Do Jadson Jadson do Santos Conhecido como Jadson Neyf Que morreu Vítima desse Acidente de moto Que ocorreu Que ocorreu na BR Em Vitória Em Vitória de Santo Antão Quando ele seguia Com a namorada Foi um show De Léo Santana Em Caruaru Acabaram caindo Da moto Por conta de buracos Depois um carro Passou Ao que tudo indica Atingindo os dois E fugiu Não foram nem Para prestar socorro Pois bem Depois da liberação No hospital da restauração O corpo veio aqui Para a M&L Nesse momento Passando por perícia Aqui nesse setor Onde as famílias Vêm para poder Providenciar a liberação Mas os parentes Do Jadson Ainda não chegaram Por aqui Existe a expectativa De que o corpo Seja liberado Antes do meio dia Para poder seguir Para o cemitério Parque das Flores Velório começando Uma hora da tarde E sepultamento às três Claro, marcado Por muitas homenagens Da forma como ele merece É uma pessoa Que tinha muitos seguidores Muitos fãs De um grupo Em ascensão meteórica E que por isso mesmo Merece toda atenção Todo destaque Hoje a nossa cobertura Começa mais cedo Aliás, o balanço geral A partir de hoje Às 11h40 da manhã Então fiquem ligados Aqui também Nas minhas redes sociais Eu vou estar colocando Algumas informações E imagens para vocês Para quem está de longe Passe acompanhar também A velocidade que vinha Terminou caindo E quando aconteceu A fatalidade E todos nós já sabemos O restante da história A informação é de que Um outro carro Teria também atingido Atropelado os dois Vocês souberam Informação sobre esse outro veículo Segundo a família Sobe Esse outro caminhão No caso foi um caminhão Ele não chegou A pegar o Jadson Ele desviou Do Jadson E pegou a moto Atingiu a moto Para poder não atingir Atingi-lo Muito grande Segundo a gente Segundo a gente Sobe até A informação dos Proprios bombeiros Do SAMU Que o socorreram E ele chegou De apontamento Às 16 horas Agora é um momento De muitas homenagens Que o mundo do brega Está de luto E eu imagino Que muitas pessoas Até artistas Inclusive já tenham Tentado se solidarizar Com vocês Estão recebendo Muito apoio Dessa galera toda Minha gente Nossa equipe Acabou de chegar Aqui no cemitério Parque das Flores Onde vai ser Velado e enterrado O corpo do Jadson Ney Por aqui vocês conseguem Ter uma dimensão Da quantidade de pessoas Que já está Para prestar essas homenagens Para se despedir Desse jovem Não é tão talentoso Que o pessoal da banda Que trabalhava diretamente Com ele Todo mundo muito triste Acabou de chegar Foi a Dayana A escuta dele Ela estava muito emocionada Chorando muito lá dentro Acho que vai deixar Esse espaço aí Mas que vai ser Para os familiares Mas que a gente pode dizer Que a dor é muito grande Vocês o recomeço Lequinho Voltar aos palcos Voltar ao local Onde se encontrava Com ele sempre Em um momento De tanta alegria Acho que isso aqui Que a gente está vendo Ao nosso redor O amor O carinho dos fãs É o que vai dar força A cada um desses meninos Infelizmente A vida Ela tem que Tem que prosseguir Acredito que Pela alegria Que o Jadson transmitia A sua vontade Sua força de vontade É o que a gente Vai ter que se apegar Para continuar O nosso trabalho Acredito que Não só eu Como outros artistas Também vai aproveitar Esse final de semana De luto De dificuldade Subir Continuar o trabalho E fazer a homenagem Eu creio que Eu particularmente Vou sim Esse final de semana Em shows Vou estar prestando homenagem A Jadson Vou estar separando Um momento Para a gente poder fazer Não sei Uma oração Algum momento Falar o nome dele Pedir uma salva de palma Um minuto de silêncio Não sei Mas a gente vai sim Prestar homenagem Ao grande artista A grande pessoa do Jadson Eu estava até lembrando Que a gente Que passou agora Por esses momentos De Vários artistas Mas o Jadson Estava focado Na sua comunidade Que é Três Carneiros Iburo Aquela área ali Ele estava focado Com o pessoal Indo nas comunidades Juntando alimentos Mantimentos E fazendo o que ele Gostava de fazer Que é mostrar Para a comunidade Que ele venceu Mas que não abandonou A comunidade Estava servindo a comunidade Com o seu talento Com a sua força de vontade Então é isso É isso que a gente tem Que se apegar Para continuar o trabalho Que o legado Que o menino Já te deixou O menino de carro Que eu vou Se eu vou Se eu for o menino de carro Ele falou Não, pô Eu vou de moto Vou de moto Com a minha esposa Aí a menina Ela falou Não, pô Vamos de moto Vamos de carro Vamos de carro Não, eu vou de moto Com a minha esposa E foi, né E depois Na noite A gente soube Da notícia Ele tinha muita experiência Em pilotar moto Porque o cunhado dele Lá falou Que essa moto Pelo menos Era recente Ele não tinha Tanto tempo Foi um sonho Que ele conquistou Ele não tinha Acabado de comprar A moto Tem nem um mês Ele não tinha Umas 15 a 20 dias Só Foi uma conquista Na casa dele Ele tinha até postado Num status Dias antes Na casa dele Que lá É uma garagem grande Tinha quatro carros E essa moto dele Aí ele falou Um dia eu vou conquistar Um dia eu vou ter Na minha casa Quatro carros E uma moto Eu até respondi A moto tu já tem Aí ele ficou rindo E tal Pela esposa Pela filha Que ele amarra muito E ama Porque você fez Pela filha dele É difícil de acreditar Rodrigo É difícil de acreditar De verdade A gente está passando Esses dias Com certeza vai demorar A cair No caso Ainda não caiu Ninguém Nesse aspecto Dessa vida Até agora Lá ninguém caiu Ainda a ficha Qual é a recordação Que vai ficar Do Jadsonico Para você O grande preto Para a nossa vida Para sempre Não vai deixar morrer Não Ele não vai deixar morrer Nos nossos corações Não Ele se foi Mas as recordações Ele rindo Ele brincando Só vivia rindo A alegria dele Para a gente Nos ver rindo também Era ele Nos alegrando Cada dia mais De história Pessoalmente É uma tristeza Muito grande Tudo está de luto Por uma pessoa Que só fez o bem Por uma pessoa Que venceu Na periferia Que estava conquistando Realizando seus sonhos Que tem um bebezinho De cinco meses E infelizmente Pelo um propósito Que é maior Do que o nosso Hoje não está Conosco Mas que Deus Que lhe coloque Em bom lugar E que O bálsamo Do Senhor Jesus Conforte toda a sua família Nesse momento difícil Pessoal Cemitério O Parque das Flores Está lotado De fãs De amigos De admiradores Do grupo Os Neifes Do Jadson Neif Que infelizmente Perdeu a vida Nesse acidente De moto Fatal Muitas homenagens Prestadas Ao longo do dia de hoje E claro Muita acomodação De todas essas pessoas Aqui Que estão inconsoláveis Olha gente Na van Chegaram mais alguns Integrantes aqui Do grupo Os Neifes Que deram oração E agora Aplausos Nesse momento De vida Tem muita gente Por aqui Uma cobertura Intensa Também Por parte Da imprensa Da repercussão Do caso E da dor Dessas pessoas Bora Vamos abrir Aplausos 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 Aplausos